Pessoal, meu nome é Luciano Nunes, sou cozinheiro e chefe de cozinha. Estou aqui na minha cozinha, busquei uns ingredientes lá nos supermercados Rex e vou fazer um prato fácil, simples e muito rápido de fazer. Vou fazer uma polentinha, tá, na cumbuquinha, uma entradinha, uma polenta com molho de tomates e queijo, só, simples assim. Então já estou aqui com a minha polenta cozida, ó, usei um fubá Zanfas que eu peguei lá no supermercado Rex, produto de boa qualidade, hein? Vou forrar minhas forminhas, ó. Vou usar aqui um molho pronto, tradicional, que eu também peguei lá nos supermercados Rex. Então aqui, ó, marca predileta, vou colocar um pedacinho de queijo, tá? Queijo mussarela, aqui, ó. Para dar um pouquinho de sabor, eu vou esconder uma folhinha de manjericão aqui, ó, na minha polenta. Ó, queijinho ralado, queijinho parmesão ralando e vou levar ao forno. Vamos lá ver como é que ficou a polentinha? 15, 20 minutos no forno, foi o que eu marquei, depende do forno, hein? Mas eu já dei uma olhada e, ó, ficou muito bonita. Vamos lá? Aí, pessoal, olha que beleza que ficou. Agora é a hora de queimar a boca. Olha que espetáculo! E semana que vem eu estou de volta. Isso aqui deve ter ficado fantástico. Hora do Chefe. Oferecimento Supermercados Rex. E TV Alterosa. A TV que o mineiro vê.